O acidente ocorreu durante a noite de terça-feira, dia 1º, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura. De acordo com as informações, um casal ocupava uma motocicleta Yamaha e seguiam pela rua T, quando colidiram frontalmente contra um veículo Uno, que seguia em direção contrária pela mesma via. Mediante a gravidade do acidente, a polícia militar foi acionada e compareceu ao local. Também havia suspeita que o motorista do veículo estava embriagado. Mediante a essa situação, ele fez o teste do bafômetro e acusou 0,51 miligramas de álcool por litro de ar. Mediante as circunstâncias e o que acusou no bafômetro, ele foi conduzido aqui para a Unisp para explicações referentes ao acidente. O corpo de bombeiros esteve no local e prestou atendimento aos ocupantes da motocicleta. O motociclista Assis Ávila fraturou as duas pernas. Já a passageira, Jovaniza Alves, sofreu algumas escoriações pelo corpo. Segundo as informações, o motociclista perdeu bastante sangue e já passou por uma cirurgia.